Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele e hoje eu vou falar sobre a abóbora. Eu vou pedindo para vocês, se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam. Se vocês gostarem desse vídeo, que eu sei que vocês vão gostar, dê um joinha, acione o sininho para os novos vídeos e comentem. Vamos lá, vamos ver? Então pessoal, eu resolvi colocar as imagens aqui da abóbora para poder falar melhor sobre elas. Aqui, como vocês já sabiam, eu fiz essa plantação nessa quantidade de terra, nessas caixas de isopor que era de peixe. E eu fiz os furos embaixo, coloquei a terra adubada, depois eu também adubei com 10-10-10. Aí coloquei as covas com a semente, reguei e coloquei aquela tela de proteção contra o excesso de sol. Existem vários tipos de abóbora. A abóbora tem origem no continente americano e ela faz parte de agricultura de muitos povos, entre os incas, os maias e os aztecas. Os alemães e os italianos que trouxeram a semente aqui para o Brasil. Olha só, já fazem dois meses que eu plantei a abóbora. Olha, olha aqui que já apareceu aqui. É bom quando você plantar abóbora, sementes assim, porque você sabe que vai ter que depois polonizar, colocar perto de flores ou alguma planta que possa, os insetos, fazer essa polonização. Daqui, passando por aqui. E aí, ela está por cima dessa polonização. Essa outra planta. E ela vai descer lá. Vou mostrar lá embaixo. Como é que está? Eu coloquei umas folhas aqui para deixar a terra mais úmida, porque está muito calor. Aí já tem mais uma aqui. Olha que bonitinha. Já vai ter abóbora aqui. Vou mostrar a abóbora. Olha por onde ela foi. Passou tudo aqui. Por cima da mira. Ainda tem várias para sair. O aviãozinho fazendo o estrondo aqui em cima. Olha o tamanho. Olha o tamanho dessa abóbora também. E ela vai longe, hein? Vai longe. Então, o pessoal disse que não dava abóbora em vaso, mas eu acho que tem muitos fatores que favorecem. Se você colocar uma jardineira com terra profunda, e os outros fatores que eu citei para vocês aí. Além do adubo, a gente precisa também dar uma retirada de algumas tolas, né? Agora eu vou mostrar para vocês esses polonizadores. Tem esse que eu nem conheço o nome, mas dentro das plantinhas tem também as abelhinhas. Então, eles fazem parte do sucesso, né? Para que se desenvolva o fruto, que é a abóbora. Olha aí. Estou mostrando bem lá dentro. Eles fazendo a polonização. É bom sempre retirar algumas folhas, que é o que eu vou fazer agora, para dar mais força aos frutos, né? Então, vamos ver aqui. Aqui do lado das abóboras, como vocês podem ver aqui que eu estou mostrando, é uma xixe. E também as regras, né? Tem que ser constante, porque ela está em desenvolvimento. E todo dia, bastante. Assim que a terra está seca, já tem que ir lá regando. Porque senão o fruto não desenvolve. Então, esse também é mais uma coisa importante. Não dá para deixar, às vezes a pessoa deixar a terra seca e o fruto não vai. E se puder, que nem eu estou falando, cortar o máximo possível de... Assim, que folhas que tiverem... Ou estragadas ou... Assim, puder tirar as folhas é bom. Porque aí toda a proteção vai... Toda essa vitamina, essa coisa da planta, vai direto para o fruto. Toda quem está aqui. O que você quer aí, hein? Hum? O que vocês querem aqui? Isso aí eu sou fofoquei lindo daqui. Para saber o que está acontecendo. O que você quer? Então, é isso, pessoal. Vou postando outras coisas para vocês terem uma ideia. E vou mostrando também o adubo 10-10-10. As sementes que eu coloquei também são sementes boas. Você vê que produziu bem. Tem umas aí que não vai para frente. Então, pessoal. Tem várias marcas de semente. A feltrim e a islá. A da abóbora não é a feltrim. É a islá. E outra coisa. Todas essas sementes, quando eu plantei, eu coloquei uma tela contra aquele excesso de sol. Eu tirei agora, né? Para regar também, ficar mais fácil, tirei. Mas todas elas tinham essa tela. Se você tiver palha ou, assim, alguma coisa que você possa colocar. Umas folhas, alguma coisa em cima da terra para deixá-las úmidas. É bom também. E aqui também tem o adubo que eu falei para vocês que eu uso. Que é o 10-10-10, né? NPK. Da Garden. Mas aí você pode colocar, ver a marca que você mais gosta, né? Então, pessoal. Aí, para você ter uma ideia. Vem lá de cima. Vai descendo aqui, ó. E vai indo a abóbora pelo chão mesmo do quintal. Quer dizer que ela deu. O que precisa fazer? Colocar o adubo. 10-10-10. Aí eu coloquei também. Unos de minhoca. Então, ficou, tá nascendo essas abóboras. Vamos ver como é que vai ficar o tamanho, né? Eu queria mostrar para vocês também. As minhas, meu arranjo na suculenta que eu fiz aqui, ó. Tinha um... Aqui, um porta de chocolate que era de madeira. Chama de coração. Aí eu usei para colocar essas suculentas. Eu fiz esse arranjo para combinar aqui com a minha parte que eu coloco de mar, né? E eu coloquei também, além da suculenta, eu coloquei uns cactos. Tudo mirim. Aqueles pequenininhos. Então, tá aqui. Então, você vê que bonitinho que ficou. Forma de coração. Olha aí. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Até mais. E até os próximos vídeos.